Fala empreendedor, tudo bom? Diogo Mitsuda. Bom, nesse vídeo eu venho trazer uma novidade pra vocês. Mas antes de falar essa novidade, eu gostaria de agradecer cada um de vocês. Estamos chegando quase 30 mil inscritos. E se você é a primeira vez que está assistindo esse canal, esse canal é voltado pra marketing digital, marketing de afiliados e empreendedorismo digital. Se você queira construir o seu negócio online, é nesse canal que você vai aprender muita coisa. Durante muito tempo eu já falei essa frase aí, né, de marketing digital, se inscreva no canal. E hoje eu venho trazer uma novidade pra vocês. Durante muito tempo, desde quando eu comecei a construir aí o meu canal, e comecei a falar sobre marketing digital, eu estive postergando, na verdade, de fazer um determinado negócio, que seria o meu próprio curso. Existem momentos na nossa vida que devemos dar prioridade a algumas coisas, que, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com marketing digital, com marketing de afiliados, eu foquei muito em aprender a como ser um bom afiliado, a como ser, me tornar um afiliado profissional. E hoje, eu tenho essa certeza de que eu sou um afiliado profissional, sei diversas técnicas do que dá certo e o que não dá certo em trabalhar com marketing de afiliados. E durante muito tempo, muitas pessoas vieram me pedir e falaram, Diogo, faz um curso, Diogo, faz o seu treinamento aí que eu vou comprar. E eu comecei a falar, não, nesse momento agora de estar fazendo esse treinamento, porque eu estava com outros projetos aí, né, e eu estava focando em muitas outras coisas. E eu estava me especializando ainda mais como me tornar um melhor afiliado. Só que hoje, chega um determinado momento em nossa vida que devemos pensar e ver o que vai nos dar mais retorno e também o que vai nos dar uma melhor credibilidade no que estamos falando. E hoje, eu verifiquei que muitas pessoas ainda continuam pedindo para fazer um treinamento, se eu tenho algum treinamento feito, né, o meu próprio. E eu sempre falo, não, não tenho, tal, né, e normalmente eu indico os treinamentos aí, normalmente eu deixo na descrição. E hoje, eu gostaria de trazer para vocês que, sim, eu vou lançar o meu treinamento de marketing digital. Porque, assim, na verdade, seria uma grande novidade para vocês que eu quero trazer como um agradecimento com cada um de vocês. E essa forma de agradecimento seria através de conteúdo de qualidade com baixo valor. Muitas pessoas que começam no marketing digital, principalmente eu, quando comecei a trabalhar com marketing digital, eu comecei a perceber que o investimento inicial poderia ser zero, mas também um investimento que chega até 500 reais, com bom treinamento aí hoje em dia. E hoje eu verifiquei que muitas pessoas não têm condições de pagar no valor de um treinamento muito alto. Quando eu falo alto, seria mais de 200 reais, digamos assim, tá? Porque quem que está trabalhando como empregado, ou quem está buscando algo para começar, mas está desempregado, é muito difícil você iniciar investindo valor muito alto. Pela incerteza de que você tem, será que isso realmente vai dar certo? Quando eu comecei no marketing digital, eu vi que, cara, será que isso realmente vai dar certo se eu investir um dinheiro em um treinamento? Será que isso realmente funciona? Será que isso realmente é verdade? Essas eram as principais dúvidas que eu tinha quando comecei a trabalhar com marketing de afiliados. Comecei a pesquisar sobre esse mercado. E eu entendo perfeitamente essas dúvidas dessas pessoas aí que estão começando a trabalhar pela internet como afiliado. E eu sei que bate essas dúvidas. E realmente você tem aquele medo de fazer esse investimento inicial. E por isso que eu comecei a pesquisar, e eu comecei a ver a demanda das pessoas. Falar assim, ó Diogo, ó, eu gostaria de comprar o seu treinamento porque você me ajudou nisso, me ajudou aquilo. Você é muito sincero no que fala. E realmente, pessoal, eu sou muito sincero no que eu falo, no que eu ensino. As técnicas aí dentro do marketing digital, eu não falo nada assim, ó, isso aqui é escondido e tal, não vou passar isso daqui porque senão ele vai acabar descobrindo o segredo, né, a magia dentro do marketing digital. Pelo contrário. Até mesmo, depois desse vídeo aqui, eu vou gravar um outro vídeo falando sobre a mágica, né, escondida dentro do marketing digital e vou falar, digamos assim, pra vocês. Mas é claro, sempre quando eu falo essa questão da magia, seria muito trabalho, né, dedicação, e quais são as técnicas que realmente são aplicadas, mas não a mágica, mágica mesmo, do que tem escondido atrás do marketing de afiliados. Então, eu vou gravar um vídeo mostrando pra vocês e mostrar realmente o que realmente vai dar certo. E isso, esse é um dos conteúdos que eu vou trazer também dentro do meu treinamento. Claro, um pouco mais detalhado, um pouco mais plus pra aquelas pessoas que adquiriram, que vão adquirir o treinamento. então, essa é uma das coisas que eu quero trazer pra você com uma forma de agradecimento, mas principalmente o valor, né, eu não vou falar o valor aqui agora porque realmente vai ser um valor muito baixo, muito baixo mesmo. O cara tá batendo aqui em cima, aqui, né, até falando assim, ó, realmente, né, baixa mesmo, baixa mesmo. Mas, galera, essa foi uma necessidade que eu senti da minha audiência e de outros, muitos afiliados que eu acompanho aí em outros canais, eu vejo a galera comentando e falando do valor, assim, sabe, o valor é muito alto, tal, não tem esse dinheiro, né, futuramente eu invisto, mas eu não quero que essas pessoas deixem pra investir futuramente porque eu sei o quanto um treinamento ajuda na vida da pessoa, o quanto faz a diferença na vida dela fazer um treinamento e não fazer um treinamento. Quando a pessoa não faz um treinamento, a demora, digamos assim, uma pessoa que tem resultados em, digamos, sei lá, em três meses aplicando as técnicas, uma pessoa que não tem treinamento, cara, existe pessoas aí demorando um ano, dois anos, e esse tempo aí de um ano a dois anos, que é muito tempo, às vezes ela acaba até desistindo, pensando que esse mercado não funciona. Eu já provei diversas vezes aqui no meu canal que, sim, realmente vai funcionar, que funciona essas metodologias, o trabalho como afiliado é um trabalho sério. Muitas pessoas estão sustentando a sua família com o trabalho de afiliado, só que com essa demora e os ensinamentos errados, técnicas erradas, que no caso, eu já falei aqui no meu canal diversas formas aí que pessoas estão ensinando trabalhar pela internet, só que não vai dar muito certo, galera. Não dá certo porque são técnicas que dependem de uma outra plataforma e se você fizer uma coisa errada, você vai ser bloqueado. E muitas vezes essa plataforma, a cada dia que passa, ele fica mais exigente. Então, muitas vezes a pessoa começa fazendo essa técnica de um treinamento que ele aprendeu, só que aplica e depois é bloqueado e depois vai falar cara, isso aqui não dá certo pra mim. E acaba desistindo desse mercado. Eu não quero que essa pessoa desista desse mercado. eu não vou trazer técnicas só pra encher linguiça aqui dentro do meu treinamento pra falar pra pessoa que o meu treinamento tem muitas aulas e tudo mais. Não. Eu vou dar algo que realmente dá certo. Algo que a pessoa não vai ser bloqueada, algo que ela não vai se frustrar futuramente e falar que esse mercado não é feito pra ela. Esse é o diferencial que também eu quero trazer dentro do meu treinamento. Então, dessa forma, ao chegar aí 30 mil inscritos aí no meu canal, eu quero trazer pra cada um de vocês que o meu treinamento vai ser diferenciado porque ele vai ser objetivo, vai trazer de uma forma muito objetiva. Muitas pessoas olham assim, ah cara, tem um treinamento aí com muitas aulas aí, não tenho tempo pra assistir isso. E realmente eu entendo perfeitamente que muitas pessoas não tem tempo pra poder assistir um monte de videoaula, mas apenas videoaulas que vão dar a certeza do que você está fazendo vai dar certo. Então, essa é uma das coisas diferenciais, que é um dos diferenciais, a minha sinceridade principalmente, eu sei que isso daqui não é algo assim, ah, é um bônus, digamos assim, a sinceridade, a forma direta de se falar, mas isso era algo que eu procurava. E eu sei que existe muitas pessoas que estão assistindo agora esse vídeo que também concordam com isso, que a sinceridade e ser direto dentro do treinamento é algo que faz muita diferença. Não é simplesmente há muitos bônus, muitos tal, sim, no meu treinamento vai ter muitos bônus. Eu vou ensinar muitas técnicas pra você vender no WhatsApp, como você vender no WhatsApp, como você trabalha criando tráfego dentro do seu negócio, vai ter muitas coisas lá dentro. só que as principais coisas que eu vou trazer dentro do meu treinamento serão as coisas objetivas e também, principalmente, galera, é algo que vai determinar algo que ela vai adquirir o treinamento futuramente, que seria o valor, tá? É o valor que eu estarei trazendo um valor muito baixo, um valor muito acessível pras pessoas que estão começando dentro do marketing digital, né? Eu sei que muitos colegas aí do marketing digital vai cair de pau em cima de mim e falam, Diogo, você tá vendendo muito conteúdo bom com baixo valor, cara, você tem que aumentar esse valor aí pra vender pra galera que senão eles não vão comprar nenhum treinamento e vão comprar o seu aí recebendo muito valor e isso você vai quebrar a galera. Mas galera, isso eu vejo porque cada um tem a sua realidade e eu vejo que muitas pessoas atualmente nesse ano aí de 2019 que eu tô subindo esse vídeo agora, não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas muitas pessoas não têm um dinheiro que muitos dos cursos estão pedindo mais de 200 reais por aí. A pessoa não tem esse dinheiro pra investir e se parcelar vai ter os juros e tudo mais, então é complicado realmente. Então galera, eu sei que o vídeo tá muito longo aí, mas eu queria trazer essa novidade pra você, tá? Eu tô muito feliz mesmo, já tenho módulos aí criando aí, já já estarei anunciando o lançamento do meu treinamento e se você queira realmente receber também o que eu estarei trazendo dentro desse meu treinamento, eu vou deixar um link aqui na descrição que seria a inscrição do pré-lançamento do meu treinamento de curso de marketing digital e se você queira, se você esteja interessado realmente, clica no primeiro link aí na descrição porque você vai receber no seu e-mail várias informações que eu estarei trazendo aí pra você dentro do meu treinamento de marketing digital e também, principalmente, o dia do lançamento do meu treinamento e claro, o valor também, tá? Eu sei que muitas pessoas vão estar se inscrevendo, eu não posso deixar aberto totalmente pra todos, né? Porque, por exemplo, meu canal tem quase 30 mil inscritos, então eu não tenho como atender todos eles, então quando chegar um determinado número de pessoas, que seria em torno de 100 pessoas mais ou menos, eu estarei fechando o carrinho, tá? Até mesmo, esse link na descrição, tá? Eu não vou também deixar mais disponível quando chegar a 100 pessoas porque eu não vou conseguir dar o suporte necessário pra essas pessoas. Então, se você está assistindo esse vídeo, já aproveita, faz a inscrição agora pra você receber no seu e-mail. Galera, não coloque e-mail aí de terceiros aí só pra receber e tal, coloque o seu porque futuramente eu estarei enviando o e-mail informando do valor e também da data de lançamento quando eu vou abrir o carrinho do meu treinamento, tá? Então, é muito importante você colocar o seu e-mail particular, verdadeiro, tá? Porque até mesmo eu faço uma verificação lá depois quais são os e-mails verdadeiros, válidos, que estão sendo responsíveis e aqueles que não são eu estarei deletando essas pessoas aí então é muito importante colocar e-mails válidos, tá? Então eu estarei deixando o primeiro link aqui na descrição e eu estou muito feliz e eu quero agradecer cada um de você que está assistindo essa videoaula aí, esse vídeo de lançamento na verdade, né? De um lançamento do meu treinamento aí e esse é um passo além que eu estou dando na minha vida aí dentro do marketing de afiliados, dentro do marketing digital, tá? E eu quero agradecer cada um de vocês que estão acompanhando desde o início aí do meu canal, atualmente estou chegando quase 30 mil inscritos por causa de cada um de você que está curtindo o meu vídeo aí, compartilhando informação e comentando também cada vídeo aqui do meu canal, tá? E se você gostou realmente desse vídeo aí de estar trazendo essa novidade dentro do marketing digital aí, então deixa o seu like porque eu estarei sabendo que você está acompanhando o meu vídeo aí, meus vídeos que eu estou subindo aí no canal e também aprecia o meu trabalho com marketing de afiliados. Galera, então eu fico pra aqui, espero que eu esteja ajudando cada dia a mais vocês com o seu caminhar dentro do marketing digital. Então se você queira realmente receber o aviso no seu e-mail, clica no primeiro link aí na descrição, assim você vai fazer o cadastro do seu pré-lançamento dentro do meu curso de marketing digital. Lembrando, são 100 pessoas que eu estarei deixando aberto aí pra pré-inscrição porque eu estarei abrindo depois o carrinho pras pessoas comprarem e eu não conseguirei depois dar o suporte se eu estarei liberando muitas pessoas. E pra depois liberar, estarei, claro, com certeza aumentando um pouco mais o valor porque o suporte vai aumentar o meu trabalho, então isso também vai aumentar o valor do curso, do treinamento. Tá ok? Então galera, espero que vocês sim, realmente, estejam me acompanhando aí dentro dessa caminhada e tamo junto nessa. Tá ok? Então um forte abraço, Diogo Mitsuda, fico com Deus. Tchau, tchau.